Pra vocês, conversa de boteco, quer ver? Não adianta pedir pra eu esquecê-la Vendeiro, amigo, me ajude com a situação Eu vim aqui beber de novo na mesma mesa Tira essa moda que está zoando o coração Vendeiro, sofro por alguém, mas tenho esperança Que um dia ela vai voltar para os meus braços Não importa o que vão dizer ao meu respeito Eu vou é cuidar do coração Ou ele vai escudir dentro do peito Eu vou esperar por ela Não aprendi a viver sem ela Do jeito que eu levo a vida Melhor não viver Vendeiro me traz outra dose Hoje vou tomar um pó Pede pra ela voltar Essa sofrência vai ter que acabar Ou aqui mesmo eu vou morrer Vendeiro, por favor Me ajude a trazer de volta O meu amor Vendeiro, eu sofro por alguém, mas tenho esperança E um dia ela vai voltar para os meus braços Não importa o que vão dizer a meu respeito Eu vou é cuidar do coração Ou ele vai explodir dentro do peito Eu vou esperar por ela Não aprendi a viver sem ela Do jeito que eu levo a vida Melhor não viver Vendeiro me traz outra dose Hoje vou tomar um pó Pede pra ela voltar Essa sofrência vai ter que acabar Ou aqui mesmo eu vou morrer Vendeiro me traz outra dose Vendeiro me traz outra dose